Olá, presta atenção até o final desse vídeo aqui, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí, é um vídeo especial sobre a Jumper, tá? Sobre a Expert e a Jumper, Citroën e Peugeot, a opinião, tá? Eu vou dar a opinião sincera, vai ter um vídeo especial sobre essa caixa aí, e a minha opinião sincera, e a opinião também do cliente, né? Do dono, tá? Fica até o final desse vídeo, um abraço para o professor aí. Sabe que coisa linda? É um sonho também, deu aí agora, até o meu aniversário, completar 50 anos, comprar uma para mim, e andar aí de Jumper 1.6 Diesel, né? Ou de Expert, né? Andar aí. Eu vou dar a minha opinião sobre esse carro, a minha opinião sobre a caixa de câmbio, a opinião do cliente também. Eu quero dar uma opinião aqui dos elevadores, tá? Os elevadores da Sum, esses pórticos aqui, né? Olha só que maravilha esse elevador. Olha aí, levanta a Expert, levanta 3.500, 3.500, né? Mas eu quero deixar uma ressalva para as empresas grandes, tá? Vieram aqui, colocaram os elevadores, estragaram o envelopamento, estou nos últimos dois meses para pagar, né? Paguei 25.000 reais em cada um, tá? 25.000 reais. Estão aqui, ó, danificado, ficaram de vir, não vieram, ainda faltaram com a verdade, né? Dizendo que já tinha encomendado, que já estava vindo, e não vieram nada, né? Olha ali, ó. Tá aí, ó. Eu vou ser sincero, viu? Eu comprei também um KTS da Bosch também, paguei 19.500, vendi, põe uma burocracia para passar para o outro dono. Não consegue falar com essas empresas grandes, viu? Empresas grandes, elas são, é difícil o acesso, viu? É difícil o acesso. Já tentei de várias maneiras, então estou deixando a minha insatisfação. E hoje estou dois dias sem telefone também, aqui pela empresa chamada Tritelecom. Estou dois dias sem telefone também, sem acesso, sem contato. Fica aí a minha ressalva e vamos para o vídeo aí. Fala, meus amigos. Tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos lá fazer mais um videozinho para mostrar para vocês aqui, ó. Uma caixa diferenciada, especial. A gente vai ver se é um videozinho bem especial mesmo. Isso aqui é uma Peugeot Expert, com as caminhões grandes, sabe? Das novas. Eu nem sei que ano é essa aqui, mas eu acredito que 2018, 2019... É bem nova. Bem nova mesmo, tá? Eu, particularmente, nunca desmanchei esse câmbio, tá? Então vai ser a primeira vez que eu vou desmontar aqui. Então eu vou me achando aqui, vocês vão ver no video, tá com pouco se eu me perder alguma coisa. É porque é a primeira vez que eu vou desmontar esse câmbio aqui, tá? Ela tá com problema na primeira marcha, tá? Tá escapando, ele pode colocar, às vezes não entra, às vezes escapa, tá? Então, vamos lá para o video, então. Pelo que eu vi aqui, ó, tem uma chapa em cima. Vou tirar aqui, são torques 40. Vamos tirar todos esses torques 40 aqui de cima, para ver se tem algum tipo de anel que está segurando em algum rolamento. Vamos lá. Deu uma amassadinha, depois eu desamassa. Não tinha o que fazer aqui. É, tem esse anel aqui que segura o rolamento, ó. Tirar esses dois aqui e tirar o anel. Aqui já é um cônico, não vai precisar mexer. E esse selo aqui, provavelmente, não vai precisar mexer tão bem. Um detalhe aqui, ó. Tira tudo aqui, a expressão. Tu viu que tem regulagem, tem regulagem. Tem que tirar para casa, vai perder esse selo aqui. Ó, tirou o anel. Aí vai ficar tudo na capa seca, tá? Vamos ver agora aqui a volta da caixa. Tirar aqui o outro ambulador, ó. Até poderia deixar... Mas vou tirar, vai aqui dar um pouco. Vou tirar para ficar mais solto aqui. Então, agora aqui vai somente o parafuso 3, o parafuso 10. Um detalhe, agora, nesse vídeo, eu não vou mexer na coroa, tá? A coroa, ela é assim. A coroa, ela fica fora, igual o Citroën. O Citroën caixa grande, né? Que a coroa sai por fora, a grande siena, tá? Mas nessa parte eu não vou mexer. Eu vou mexer só na parte das marchas, tá? Vivo! Vivo! Aqui. Nosso parafuso 3. Vamos tirar essa batatinha da ré aqui, ó. Um 22. Ó. Tira a batatinha da ré, tá? Pode ficar pegando em algum garfo, dá um pouco que estraga a batatinha. Não vai dar, não. Beleza. E agora vamos ver só essa questão aqui agora da pressão dos garfos, ó. Pode olhar que aqui são os três garfos das marchas, ó. Vamos ver a pressão, se tem regulado isso aqui. Por enquanto eu vou deixar isso aqui, pessoal, tá? Tá bem apertado, tá? Eu vou desmontar aqui, vou ver se for obrigado. Aí eu tiro. Vai dar um pouco nem precisa, nem é obrigado a desmontar, vou tirar, no caso. Vamos ver se tem um pouco o que que vai ser. É, as esferas caíram ali. Esfera bem pequenininha. É, lá as molas, ó. As esferas caíram aqui dentro. Vou montar aqui, ó. Esfera bem pequenininha. Tem que dar um jeito de tirar agora aquilo ali. Pra montar vai ter que ser obrigado. Vamos montar aqui. É, bem simples pelo jeito, ó. Simples, mas não é fácil, né? Então eu vou tirar aqui, ó, os parafusos desse mega trambulador aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, ele pega lá embaixo, ó. Ele pega lá nos garfos aqui embaixo. Ele pega nos garfos aqui embaixo. Por isso que tá... Tá difícil sair. Na realidade, tem que tirar essa peça aqui, ó. Que daí ele sai pra cá, entendeu? Se tem uma polca, alguma coisa aqui. Se tem uma polca, alguma coisa aqui. É ao vivo, pessoal. É ao vivo. É ao vivo. Tira essa peça aqui. Tá. 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 E vai te poupar uma dor de cabeça. Beleza. E aqui a primeira... E aqui a primeira e a ré. Quantas marchas essa caixa, né? Seis marchas. Seis marchas, né? Seis marchas, agora. Olha lá onde é que ele pega a ré, ó. Lá embaixo, ó. Que caixinha interessante, hein? Ó, puxa o pino aqui pra cima. Ó, da ré. Vamos ver se vai sair aqui. Ó. Pela parte de cima, ó. Entendeu? Já monta ela. Pra não ter pra ir montar errado. Pode faltar alguma peça, sei lá. Ó. Essa peça vai embaixo. Já deixa como saiu. Entra aí, pecinha. Deixa eu colocar outra aqui. Ó, deixa de jeito original. Sempre que eu não sei, quando eu monto com a caixa, eu já deixo as peças já como saíram. Pra não ter perigo de dar erro. Deixa eu alojar assim, ó. E agora é só. Vamos ver como é que faz pra tirar aqui. É só puxar pra cima, eu acredito. Aqui é pra sair. Vamos lá, uma esfera. Vou só puxar pra cima. Isso aqui é a caixa bem pesada. Então, de repente, pega uma pessoa pra ajudar a puxar. Mas é isso aí, pessoal. Tá desmontada, é expert. Agora nós vamos ver o defeito dela aqui. O defeito tá aqui, ó. Isso aqui, com certeza, não é normal. Olha a folga que tá a primeira. Olha aqui. Isso aqui não é normal. Estourou algum rolamento, alguma coisa, cubo. É isso aí, pessoal. Pra não deixar esse vídeo muito longo, tá? Curte esse vídeo aí. Manda pra um amigo que dá pra um pouco de um expert, tá? De repente tá com esse mesmo problema da primeira, né? Manda pra ele aí visualizar esse vídeo aqui. Deixa o like. Se inscreve no nosso canal, tá? Nós podemos ver mais conteúdos pra vocês aí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Bom, vamos lá. Eu falei que ia dar opinião. O cliente, tá? Ele... Vamos dizer que falou muito bem do carro na questão economia, tá? Economia, conforto. Excelente o carro. Excelente o carro, ele falou. Mas precocemente estourou a embreagem, tá? O carro tá com 125 mil quilômetros. Ele falou que gostou do carro, né? Mas o que deu problema na embreagem... Foi só isso. O carro dele tem um sistema de refrigeração, né? Mais ou menos, acho, uns 400 quilos. E ele rodava talvez com mais 200, porque era cogumelo, era coisa bem leve, né? Então, rodava talvez com 600 quilos, quando tava bem, talvez, mais lotado, 700, talvez, né? E eu quero dar a opinião da caixa de câmbio. A caixa de câmbio dele com 125 mil quilômetros não presta mais, né? Não presta... Tipo a Ducato, tipo a Master, né? Flocha as engrenagens, mas bem inferior à Ducato e à Master, viu? Acho que a Ducato e a Master vai mais que 200 mil por aí. 125 mil quilômetros destruiu a engrenagem da primeira, enfraquejou a engrenagem da segunda e comeu o pinhão, né? Onde trabalha a engrenagem da primeira, como você vê no vídeo aí. Então, fica a minha opinião, hein? Se inscreva no meu canal, deixe um abraço aí do professor. Deus abençoe a todos vocês, um abraço do professor. Deixe seu like. Deus abençoe.